Música Fala meus parças, vocês pediram vídeo de desafio, então vai ter vídeo de desafio aqui no canal do Boleiro Papai O time do Boleiro aqui contra a rapaziada da 3G Entretenimento hein Eles já começaram no Miguel, teve um jogador que lesionou né Sentiu a pressão? Mas nós não precisamos dos três Sentiu a pressão papai Então acompanha aí papai, que agora a gente vai separar o Juvena dos Profis hein O primeiro desafio é o desafio do Bambolê aqui ó Acertou no Bambolê de cima, 15 pontos Acertou no Bambolê de baixo, 5 pontos 6 chances para cada time Pera aí, pera aí Antes de começar o desafio, vamos fazer uma aposta né Boa, boa, boa Não tem nada de quem perder pagar a prenda Não, não, não Quem perder vai pagar o churrasco e o Danone Sucesso Já tá avisado, Maurício e o Lain, se nós perder tu que paga Tem aí ó, o Instagram da 3G O Instagram de toda rapaziada aqui Então vocês podem cobrar na rede social o churrasco hein Quem perder vai pagar o churrasco 3G, não esquece Bora time Vamos lá então rapaziada, primeiro chute Vou tentar o ângulo que é o mais caro Estagiário Estagiário Vamos estágio Vamos estágio Buscou o ângulo hein Vou tentar Buscou o ângulo hein Tentei embaixo, tentei embaixo Começaram bem, começaram bem Boa, boa, boa Bom, vocês viram que o primeiro foi meio desastre né pai Vamos pro segundo agora, já alonguei né Agora vamos lá né pai A pressão é meio ruim né Beleza Beleza Vai lá Pode sentar no banco Troca Troca Contrata esse estagiário para a equipe do boleiro Vem, vem, vem Bora lá que é meia vez de mostrar o que o estagiário não fez né pô Vamos lá Didi Mostra como é que se faz Os caras já estão na pressão Os caras já estão na pressão hein Mas cadê Cadê pai Está embaixo da meia Não veio Não veio, não veio de novo Fala Didi Ficou vinte hein Faz igual ao estagiário Não Não Mostra como é que faz É assim que faz ó Não Boa, boa Beleza Passei perto meus pais Passei perto Vá lá Didi Vou garantir 5 É agora Garante o de baixo ali Não seja só aí Agora Ali ó! Respeta, pô! Nunca critiquei! Foi bem demais! Agora chegou a hora de separar o jogador de profi né? E eu vou buscar o ângulo, que eu gosto de honrar a passada, hein? Vamos começar o conversão cativo aí! Bora pai! Vai com o fim de ti né? Fim de ti hein! Qual sucesso é o ângulo, não é sempre? Tá pescando! Tá bom não, tá bom pai, tá bom! Patrão, eu gostei. Chute de boa qualidade, patrão. Qualidade, qualidade. Vamos lá, meus passos, último chute para a equipe do boleiro, hein? Patrão, só para os caras ficarem sem chance total mesmo. Daquele jeito. Tudo bom? Vale aí. Tá bom. Excelente. Boa, boa. Deu um. Excelente. Eu achei muito bom. Eu gostei. Meu gelão, meu gelão, meu gelão. Cinco pontinhos para eles. Acabou, o primeiro desafio já é nosso. Dois chutes eu vou passar aqui eles já. Só acompanha aqui. Para, rapaz. Tá acompanhando para mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, bicho. Coloca na pressão, hein? Limpis. Coloca na pressão. Limpis que é para ficar na pressão, cara. Coloca na pressão, hein? Cara, se liga nesse talento. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chupa! Ai, meu bruxo! Ai, meu bruxo! Os caras piscaram um olho e não é o da frente, Razi. Tá emocionado, tá emocionado. Emocionou? Imagina se eu ia jogar na neve, se você emocionou com esse chute. Segundinho, agora vai, hein? É, aqui, ó. Dá licença ali, fora do Espírito. Ah, dá licença, dá licença, viu? Você aguenta a pressão, você aguenta a pressão. Primeiro arrepiou. Aguenta a pressão. Vai. Ah, bem demais, vovói. Ah, meu bruxo! Trave devia valer alguma coisa, dois minutos. Fizeram tudo aquele auei pra dar esse chute aqui, agora. Vem aqui, vem aqui, ó. Terceiro chutezinho, eles tão com medo ali, ó. Olha a pressão, ó. Agora sim, agora vai. Agora vai, hein? O que não se aguenta? Novo! Nooooh! Passou perto! Um sucesso! Não, não, passou perto. Passou perto. Passou perto. Que bancada lá, tá? Foi perto, foi perto. Foi perto daquela bola do Didi. Ei, ei, toda aquela história, aquele griteiro no começo, aquela fiasqueira pra isso. Mas então vocês fizeram cinco pontos, rapaz! E vocês quantos? Cinco, ainda estamos na frente. Pô, nós não terminamos ainda. Ainda estamos na frente, hein? Parece que chegou a minha hora, bruxo! Vamos nessa! Olha, olha! Ah, olha! Os parceiros? É, vai, vai, vai! Feito! Feito buscar a bola! Que isso? Não, não atrasa, não atrasa. Não, não atrasa, né? Não, não atrasa, né? Quase! Vamos pro segundo, bruxo! Segundo chute! Ele só vem! Tá pronto, hein! Tá pronto, hein! Ele bateu na cara da bola! Vamos ver, hein! Nada fácil! Se é desse jeito aí... Você quer fazer a terceira cobrança, hein? Se é desse jeito, a gente vai fazer... Tá bom! Tá quase! Pode até empatar, mas não vamos! Não vamos! Vamos nessa! Terceiro chute! Vamos tentar ele! Olha que é nosso! Os caras só procuram o fácil, né? Só o fácil! Ó! Clique-se! Pode jogar, meu bruxo! Que vai dar certo! Será que vai empatar? Será que vai empatar? Primeiro desafio tá na conta! Primeiro desafio tá na conta! Cinco pontos pra equipe do boleiro, hein! Vem! É natural, né? Didi salvou essa! Segundo desafio é o desafio do travessão com a bola rolando! O teu parceiro toca, tu bate de primeira! Travessão, dez pontos! Trave, cinco pontos! Seis chances pra cada time! Vem, né, pai? Vem! Bom, rapaziada! Segundo desafio agora! O patrão vai tocar aí! É o de primeira aqui, ó! Travessão, dez pontinhos! Que é pra começar! Vamos, Stagio! Vamos, Stagio! Vamos, Stagio! Vem, patrão! Uh! Pedalou, pedalou! Não, pedalou! Fez só na ofensão, é agora! É agora, hein! É agora, Stagio! Vai, vai! Trave! Java, bruxo! Entendeu na trave! Entendeu na trave! Tô perto, tô perto! Bom, segundo chute! Primeiro não deu! Mas agora vai! Vamos, Stagio! Tô pronto, hein! Ó o elástico! Vai, Stagio! Agora, Stagio! Bora! Valeu! E ai, babaeus? Tem o elástico, toquei no estagiário... Cinco pontos para o bookman! Vem, Vinhum! Ai, eu garantiu mais cinco. Vem comigo que eu vou garantir mais este desafio. Vem. Aquele toque europeu! Aí, ó. Guardei! Quase! Quase! Sou perso, agora vai! Aquele toque da neve, pai! Sucesso! Facilmente! Tá vendo lá? Saída! Saída lá, pode sair lá! Não entra na pressão! Não tem pressão aqui! Vem demais, time! Vamos lá, meus parceiros, time do Boleiro na frente, né, papai? Agora chegou a hora de exemplar essas Juvenas, hein? Estagiário! Eu acertei, então não tem que acertar, né, patrão? Bora, bora, bora! Boa! É agora, hein? Boa, pai, boa, pai! Tá acostumado a fazer gol, hein, velho? Que golaço! Mas não valeu, tá? Agora, hein? É agora, é agora! Mais 15, mais 15! Ah, eu tava correndo com o abraço já! Meio, meio, meio! Haja coração, amigo! Eles tão com medo! Bem tranquilo! Que batida diferenciada, hein? Ah, essa pegou efeito! Segunda rodada, primeiro chute, Travessão! Pode pegar ali dentro do gol ali, estagiário! Feito! Longe! Valeu, valeu! Começou bem! Começou bem! Só aquecendo, primeiro chute, sentindo o peso da bola! Ah, tira o peso da bola! Tem que tirar o teu peso! Segundo chute! Bora! Estagiário! Vem! Estagiário! Estagiário! Boa! Boa! Estagiário! Tá quase, hein? Tá aproximando, tá quase! O estagiário deu uma ponte lá! Boa, estagiário! Terceiro chute! Chegou agora, hein? Vem! 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 A gente tá na frente ainda! Dez! Dez! Dez a cinco! Mas agora chegou a minha hora, tem que me concentrar! Manda aqui pro estagiário, bruxo! Vem! Vem! Vai estagiário! Busca! Busca estagiário! Boa! Boa estagiário! Tá tranquila! Vamos na tranquila, vamos na boa, vamos na paz! Chegou a hora! E agora? Agora é certo! Agora é certo! Sem pressão, hein? Sem pressão! Dá uma ponte! Uma ponte pra estagiário! Cala a ponte! Chegou a hora! E agora? Agora é certo! Agora é certo! Vamos lá! Dá uma ponte! Uma ponte pra estagiário! Cala a ponte! 20! 20 pontos! Acho que tem gente que tá na frente do bagulho! Declarar pro Maurício Laí, que não pode vir esse lance, hein? Peraí, peraí! 10 mais 5 é 15! Olha a emoção! Olha a emoção! Olha a emoção! 15 pra 3G e 10 pro time do boleiro! Quanto é que tá? 15 a 10! Mas não! Acabou! O jogo só acaba quando termina! Ah, meu bruxo! Vocês viram o tamanho do meu talento? Agora segura que vai vir o terceiro chute do Lulu! É bem coisa de juvenil se emocionar, né? Assim, fácil! Quem tem cabelo natural pode falar o que quiser! Papai, quem tem cabelo europeu pode meter em qualquer passada! Segura a emoção, pô! Segura, segura! Vamos, pai! Estagiário! Aqui, aqui! Estagiário! 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 Que golaço, velho! Que golaço, velho! Bom? Mas tamo na frente! Tamo! Chegou a melhor! Terceiro desafio é esse! Kiko bateu! 6 chances para cada equipe! O que fizer o gol vale 10 pontos! É nóis! Então, meus parças, terceiro e último desafio! Kiko e Chuta fazendo gol é 10 pontos! Os Juvena aí estão com 15! O time do Boleiro está com 10! E eles estão emocionados, né, pai? Segura a emoção! Vamos lá, papai! Vamos separar os Juvena dos profissionais! Vamos ganhar esse churrasco, hein? Vem! Tá na nossa! Boleiro! 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 Quem que é esse time aí? Vamos! Bora lá! Primeiro chute, hein? Desse jeito! Joguei! Vou fazer o gol! Guarda! Vem! O Brasil! 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 Imagina assim essa panturra, hein? Imagina, pai! Os parças, já viramos o jogo, hein? Já viramos o jogo! Vamo lá garantir mais 10, hein? Com esse toque reflete! Vamo lá! Joguei! Toma! Já viramos o jogo, hein? Segura nós, pai. 20 pro time do boleiro, 15 pra 3G, hein? Vamos lá então, rapaziada. Primeiro chute, o patrão vai tocar. Vamos ao estágio, vamos ao estágio. Vamos ao fim de ti, hein? Vai, pai! Vai, vai! Vai, vai! Tá bom! Tá bom! Ah, mas quase, né? Se quiser largar o currículo pra estagiário, ainda tá valendo, hein? Vamos lá então, rapaziada, o segundo chute, patrão. Estagiário, a chance de manter o teu emprego, hein? Vai lá, vai lá! Vamos lá! Patrão, vou por ti! Foi! Quantas vezes Muita força, né, pai? Na força, não no jeito. Curizada, por favor, enviar o currículo para oboleiro10.gb.com Curso prático de estagiário. Estagiário, isso aí. Vai estar 20 pro time do boleiro e 15 pra 3G. É aí que falo, goleiro bom assusta. Eu errei pra dar emoção, entendeu? Vocês não estão ligados. Vamos lá, meus passos. Agora chegou a hora de decidir, porque o meu negócio é fazer gol, né? Eu sei a passar, né, pai. Estagiário, estou te dando mais uma chance. Normal, eu sei a passar, né, pai. Acerta o passo pelo menos, goleiro. Vamos lá. Vai, pai! Pico! Toma! E aí, moção? Bem demais. Eu chuto pro goleiro não pegar. É isso aí. O goleiro não ia pegar não. Vamos lá, meus passos. Segundo chute agora. Foi quase antes ali. Vamos pra torcida aí. Vamos lá, vamos lá. Agora vai! Goleiro! Joguei! Kiko! Toma que te mandaram! Goleiro, 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 goleiro bom assusta! F***! Joguei! Kiko! Toma que te mandaram! F***! Terceiro desafio. Tamo perdendo, vamos buscar. Tem que fazer dois golzinhos de seis chutes. Bora, Gua! É nóis aí! Tamo nessa! Vamos lá! Para! Boa! 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 Tá fácil, né? O que que houve? Segundo chute! Bora que é nóis, hein? Não entra na pressão só! Joguei! Não entra na pressão só! Boa! 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 Lindo! Lindo chute! Lindo chute! Boa! 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 Seu sucesso total no gol na linha? Tá louco, né? Vem, né? Partiu o terceiro chute. Agora vai, hein? Agora vai! Joguei! Sou mais tu! Sou mais tu, goleiro! Sou mais! Sou mais tu! É! 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 Bom, meu bruxo, tá 30 a 25? 30 a 25! Nós encostamos, nós estamos juntos e agora chegou a hora da verdade! Agora sentindo a pressão, né? Não cai na pressão, né? Não cai na pressão, né? Você tem que ficar um pouquinho mais pra lá! Ah, é? Tá com a pressão, né? Beleza! Beleza! Foi! Tá pronto? Tá pronto? Joguei! É contigo, hein! Soltou, boleiro! Eeeeeeeeeee! Vamos, Tuba! Segundo chute agora! O primeiro chutei no meio! Vamos na boa, vamos na boa! Deixa as crianças brincar ali, só um pouquinho, tá? Tô aquecendo pra comemorar, né? Tô aquecendo pra comemorar, né? Tô aquecendo pra comemorar! Foi! Boa! Boa! Derra! Derra! Perdeu! Mega bom! É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? É agora! É pesado! Errei, errei o chute! Me desconcentrei! Agora eu vou botar o super, super chute aqui do Lolo! E agora o bicho vai pegar! Tô aquecendo aqui pra comemorar, né? Eu faço um vídeo aqui! Tô sentindo o gosto da cara! Tô sentindo o gosto da cara já! Tô sentindo o gosto da cara já! Tem que fazer dois golzinhos de seis chutes! Tô sentindo o gosto da cara já! Tô sentindo o gosto da cara já! Acabou! 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 É pesa! É pesa! É pesa! O Brasil é pesa! Quem que é esse time? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser! Quem que é? A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser! Então é isso aí né, hoje a festa! Desafio encerrado! Obrigado! Foi com emoção hein! Espero que vocês tenham gostado! Mas deu a lógica né papai! Aceita pai! Os profis ganharam dos Juvena né! 8 horas churrasco hoje! Churrasco hein! Churrasco hoje! Hoje! Hoje hein papai! Que isso hein! Valeu! E vocês vão acompanhar o Churrasco! Segue aí a 3G no Instagram! É nóis! Segue a rapaziada aqui no Instagram papai! Pra honrar a passada aí ó! Ver o time do boleiro dando show papai! Lá churrasco papai! Churrasco! 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 Churrasco!